Não preciso de celular para ouvir a voz de Deus Ou ter que entrar na internet pra saber o que Ele quer pra mim Meu hobby já não é um mundo rock Aúncio um gospel, Jesus me conquistou Tomeu palavras noces que tocaram em mim Como nunca senti Já não vivi Cristo vive em mim Que o diminua E mais e mais Ele cresça Chego no meu quarto de valor, Deus Estou aqui Tua palavra vem na hora e acaba toda a sede do meu coração Chego no meu quarto de valor, Deus Estou aqui Tua palavra vem na hora e acaba toda a sede do meu coração